Bom dia pessoal, estamos aqui nesta manhã de 20 de outubro, domingo de 2019, Sr. João Aleixo aqui fazendo café cedinho, olha aí pessoal, 100 anos de vida, Sr. João Aleixo completou 5 de outubro e olha aí, acendeu o fogo fazendo o cafezinho e olha aí, vocês pensam assim, Sr. João Aleixo está com 100 anos de vida, precisa de gente capaz de ficar andando preta, de muleta, está usando fralda, não tem nada disso não gente, o homem está sacudido, Sr. João Aleixo fazendo o cafezinho aqui no seu fogãozinho de lenha, olha aí, tudo ele é que faz, tem muita gente aí que não sabe fritar nem o ovo, Sr. João Aleixo gente, sempre falo que ele é um exemplo para nós, ele não usa gravata, ele não tem diploma, o diploma dele é o diploma da vida, do aprendizado desses 100 anos de vida que ele fez 5 de outubro, passado agora de 2019 e fazendo o cafezinho como é de costume toda manhã, ele vai guardar o pó, está vendo gente, isso aí é a tradição da roça, a cozinha cheia de fumaça, fogãozinho de lenha, isso aí é que alegra a vida da gente, a gente poder registrar esse homem aqui com 100 anos de vida fazendo o cafezinho ali, olha aí, está vendo? que alegria gente, é para nós aqui, estar aqui nesse momento, a cozinha cheinha de fumaça, e ele passando o cafezinho aqui no rumo da janela, olha aí gente, e não tem ninguém ajudando ele não, entorna um bocadinho, mas você tem que entender que ele está com 100 anos de vida, quer que ajuda aí Sr. João? não, já está ajudando que beleza, está bom demais, ele está enxergando pouco pessoal, mas está aí ó, fazendo café, derrama muito, mas o importante é a disposição, é a saúde, é a força de vontade, tem pessoa aí que é desanimada até para levantar cedo, né, achando difícil a vida, reclamando, agora sou João Aleixo, com 100 anos de vida, acorda 6 horas da manhã e começa a preparar o café, hoje preparou o café mais tarde, que estava no Congo, na Folia de Reis, lá em Dicínio, e está aí, preparou o cafezinho já, olha o tamanho do bule, vai que caba uns 3 litros de café, aqui a gente vem aqui, a gente é bem recebido gente, aqui na casa do Sr. João Aleixo, está pronto o café Sr. João? está pronto, eu vou só pôr na garrafa, agora ele vai pôr na garrafa o café, está até, cuidado que é mamão viu Sr. João? tem mamão, vamos acompanhar ele com o bule aqui, colocando na garrafa, olha aí pessoal, tem gente que acha custoso a vida, acha difícil, e o Sr. João Aleixo, com 100 anos, fazendo o café, e olha aí gente, não está de bengala, não está com um corpo assim, perrengue, como se diz, pelejando com a vida aqui, olha lá, vai pegar a caneca, sempre agradando a gente aqui na Serra Nova, está ali, vamos ver o que vai arrumar ali, olha o radinho aqui, a canequinha aqui, já está saindo fumaça o cafezinho ali dentro, oh, louvado seja Deus, viu, e de adeus, saúde, para o Sr. João Aleixo, que Deus o abençoe, todo dia gente, e faz o cafezinho cedo, para receber as visitas, aqui na roça, e tem muita visita, aqui, é gente, sem parar, chega um, sai outro, vamos ver, preparando o cafezinho, o Sr. João Aleixo, isso aqui gente, fica para a geração da agora, que é a geração futura, né, para a gente aprender a dar valor na vida, porque o Sr. João Aleixo, com 100 anos de vida, preparando o cafezinho, toda manhã gente, enxergando pouco, ouvindo pouco, mais que manda aqui, é a força de vontade, foi um homem batalhador, sempre lutando com a vida, e está aqui, uma vida simples, humilde, mas, encontrou a felicidade, a gente não precisa muita coisa para ser feliz não gente, a gente precisa de saúde, igual o Sr. João Aleixo aí, saúde ele tem de sobra, exemplo de vida para nós, vou terminar por aqui gente, um Sr. João Aleixo, aqui na sua cozinha, aqui na Serra Nova, município de Licínio, forte abraço, vocês fiquem com Deus, vou beber, um golinho de café agora, com o Sr. João Aleixo aqui, esse homem faz parte, da nossa história, forte abraço, fiquem com Deus.